Tudo começou no Santamaro Santamaro Tá arritmado Ô mulher, tu tá tarada, 24, 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 24 O Demapê dá mar� capica caralho menor Fica a pica, caralho Fica a pica 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 O que é que tá pegando? Explica pra nós. Hoje é dia de pescar. Pode ficar tranquilo, tô de boa, entendeu? Mas amanhã eu vou pescar. Tranquilo. Amanhã a gente vai pescar, acho que vai chover. Não tem problema. Pescaria pode chover porque não tem problema nenhum. A gente se mora e pesca. Olha, a gente vai andar, né? De boa. Vamos andar ali, ó. Conhecer a cidadezinha de Nazareno, interior de Minas Gerais. Estamos aqui na fazenda do tio do Luke. Um lugar muito irado. A gente foi muito bem recebido e... Quem tá ali? Milagro. 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 Olha, descalço, cara. Só arrumando ideia. Arrebentou o dedo hoje aqui, ó. Oh! Oh! Aô! 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 Ai, cara, bateu com a cara no chão. Viu, rapaz? Filma! Filma! Filma, deu aí, filma. O senhor tá se matando, cara. Corre, bateu com o chão. Que vacina, hein, mano? Tinha mais raria pra tu não se machucar mais. Caralho, gente. Estou arrumando moda. Nossa Senhora. Olha o pedaço de carne que a gente foi parar. Aqui, ó. Miguel. Galera, pra quem tava com saudade de sessão e família. Rapaziada. Passamos por BH. Tamo aqui descansando. Mas como o Corre não pode parar, hoje tem skateboard. Miguel já se machucou duas vezes antes de andar. Nosso mano árvore tá aqui, ó. Ok, Pio. Toma aí, Nazarens City. Que eles te piquem. De manhã, né? Pra começar o dia bem. Tá ligado? Tipo uma... Um caixozinho. Se fez, né? Se é alfezada. Quem disse que a molezinha ia acabar pra nós um dia? Vamos ir acabar. Sam? Fala, molezinha. Te amo em Nazarena, hein? Fiquei de voz em Nazarena Tá afim O Lão pode estar aí? É, a gente pode Olha pra frente Quanto o Wilson passa a visão, Rangulão Rangulão A galera Os Lão que chegaram aí, cheio de fome, né? Aí a mamãezinha aqui, né? Como sempre Deu mole Ei mãe, tá gostando do passeio? Muito Tô adorando Acho que eu vou até ficar morando aqui E aí, passa a visão aí de Nazareno Tua história aqui Pô, Nazareno É a cidade da família da minha mãe Meu vô E a minha avó são daqui A minha mãe nasceu na cidade do lado aqui São João do Rei E... E aí, mano, árvore? Só repasse o som agora Na Zayork City Dá um rolê de igreja E aí, quem que vai ganhar o skate hoje? Eu Eu vou Eu vou estar sem skate Vai ser tu, mano Então, chegando na pista de Nazareno City A única pista na redondeza Ela é meio zoada, mas é o que tá tendo E aí, dá pra eu andar, hein? Misturei o calcanhar Misturei o dedão Tampão Mostra aí, então, né? Mas aí, dá pra... Solta os vídeos, né, Bila? É, solta aí, solta Joga o passaporte na mochila Me abraça forte Diz que não quer outra vida Enfim, no seu olhar Tudo aquilo que eu procurava Só as tripulias, mano Só... Porra, né? Fizemos uma campanha Miguel Brota pra andar com nós De maior saudade Pra quem não tá ligado, né? Esse aqui é meu sobrinho também Irmão do Bila Só que não tem vergonha Na cara pra andar de skate O outro Nem skate trouxe Só um latão e chuta a bola Caralho, tá? Aí, Prefeitura de Nazareno Com todo respeito Não dá, não Tem que fazer uma parada aqui de verdade Trazer profissionais que entendem Isso daqui não existe, fô Vai fazer uma ação aí Vai trazer, vai fazer um bagulho bem certinho Vem pra rua, então? Vem pra rua, vamos aproveitar Não dá Assim, ó Dá pra dar um olha-to-fake e tal Mas tem que não pode nem chamar de mini-fake Às vezes a intenção até é boa De colocar skate Incluir skate na cultura da cidade Mas a parada é que se tem skate Tem que ter um especialista, né, cara? Porque não é só chegar e fazer a rampa Então, nossa crítica é ter uma parada construtiva Pra galera de interior aí De cidadezinha pequena Que poder acompanhar as obras Sempre perguntar se tem alguém especializado nessa Na construção Porque senão é dinheiro público que acaba gastando à toa, né? Mas como nós veio da rua Crescer mandando skate na rua Nós não temos esse problema Então, a cidadezinha aqui tem Acho que é 10 mil habitantes Pessoal contando a zona rural Meu avô foi prefeito aqui Foi vice-prefeito Trabalhando a política A família é grande pra caralho Esse cara Esse cara que tá na moto ali É primo do Oeste Neves Sério? Aham Doidão Ele que traz, viu? Tem que ver uma cara ali Aqui, ó Aqui talvez dê um... Quer ser um gap? Quer ser um gap? Pode ser um manualzinho Espancando Despentando Espancando Pode ter Tem isso aí, ó E tem esses banquinhos aqui, ó Check it out Banquinhos assim, ó O chão é meio ruim, né? Será que vai dar um manual flip? Não dá, Bilão? Esse chão aí? É Parar, aplicou, ralou É aí, ó Esse aqui tá legal Esse aqui tá legal Esse aqui tá legal Esse aqui tá Tá baixo Esse aqui é chão É Então, vamos aí mesmo A cidade é tão pequena Que não tem nem semáforo É mesmo, né? É, pô Estacionar na frente Da casa da minha ex-namoradinha aqui, ó Pra alguns sou problema Pra outros herói da minha área Onde as mina me dão mole E os polícia me encara Inimigo nem brota Sabe que o meu mente bala Tamo conta do nota Meu bloco é o trem, não para Dor Choro Eterna corrida do ouro Alvo Somos Porque eles odeiam o meu povo De saudade eu sofro Queria ver eles de novo Eu daria tudo que eu tenho Se faltasse roubava dos outros Brotei na pista Cadê vocês? O que é que o? O que é que o? Madruga é foda Eu tô cobrando quem me der Cobra O que é que ele der Quando a bala voa Aqui tu vê quem tá de pose Multiplico tudo Vendo em sete 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 Skate Nazareno? Onde o que é? É original E aí? Vem Tudo bom? Tudo bem Tudo bem Também Como é que você tá? Bom Gostando do skate aí? Bom aí é perigoso tem muito skate por aqui vizinho quando ele parece que é legal como é morar aqui no nazareno que nem é ruim não nossa descriada aqui quantos anos eu tô com 75 fui criada aqui só mori em tiradinha uns dois anos e a rainha das pragas tudo prato vai ficar molezinho aí né vocês vai lá e vamos junto vamos junto aí a mãe do meu mano carlou se você lembra né nossa história começou lá naquela viagem que eu fiz com a skate vacation depois encontrei com o lucas em los angeles barcelona e de novo aqui ó tudo graças ao skatebord graças que pode tomar que graça eu sou skateboard vambora andar mais um pouco aproveitar mais um pouco da lua se vier seco que rolo depois de janta na rima de novo faltava não ter minha fatia do bolo pra dividir com quem merece cercado de belas damas não tava na entrada do passaporte não vencer ao bocanas o tempo é rei eu sei tô aqui faz tempo e lapida um diamante não enxuga o gelo e aqui vai minha declaração sobre a cena o que penso eu não quero buchicho eu só quero dinheiro eu acho que eu acho que eu tô trabalhando quase que eu tô trabalhando mas eu dei o óleo antes será que dá dá não é olha 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 não dá não vai cair lá no buraco bagulho aqui tá atrapalhando como é que é eu já fiz uma imagem que foi santa sicília do príncipe portugal quando teve aqui no ano de 2000 a milha tá aqui pra ver a obra do senhor a milha a milha é esse aqui é amigo meu vem com licença hein oi tudo bem e esse aqui é amigo meu também lá do rio de janeiro eu quero mostrar a obra do senhor pra ele pode ir lá pra mostrar ele vamos esse aqui é um santo também ó ele é de madeira tá vendo ó esse aqui é o ateliê dele as obras no chão tá vendo tá fazendo um frito o bíblico oi quantas obras que o israel tem o senhor outras ele tem umas 40 não tem tem trinta e tantos ou quarenta e mora onde no rio aí copacabana copacabana e panema copacabana tem alguma imagem do senhor lá no rio alguma igreja tem alguma imagem tem lá no convento Santo Antônio Santo Antônio o convento Santo Antônio é onde que o convento Santo Antônio perto do Largo São Francisco ali tem ali embaixo tem os arcos da Lapa né ali em cima só abri aí tio abri o rapaz dessa não veio ai meu deus do céu que menino sem o que que a gente vai fazer assim anda abre para te falar calma você vai estar dormindo eu estava dormindo eu estava dormindo que foi da gente assim que você sumiu Camilo está no encargo ele está lá em ca, agora estou lá né ai ele está fazendo ai gente olha aquele tamanho natural tamanho natural Ele faz também pra sala de milagres quando a pessoa quebra a perna, tudo e faz uma perna pra poder colocar na sala de milagres que recebeu um milagre. Isso aqui é santa barba. O Mike estava santo e tudo veio aqui na casa de Guimarães. Ah não mano, essa é a hora de eu pedir pra fazer um joelho pra mim. Isso, porque ele foi lá, é verdade, eu tenho, quando eu caí na sede de Petrópolis, caí 130 metros na sede de Petrópolis, eu tenho lá. Quantas obras que o senhor já fez na vida? Ah não sei filho, não sabe né, não tem... Umas duas mil? Qual que perfeição? Nem como né, a Miriam Antinonela. Qual que perfeição? Umas três mil? Mais é. Ah não, não chega a isso não né? Olha, olha Mir. Linda mesmo. Minha mãe? Linda, dito. Padre Vito e Padre Dias. Esse aqui é santo, dito? Hein? Esse aqui é você? É. Olha aqui pra ele ser artista de televisão. É. Olha aqui, olha com o Guilherme Vizinho. É. Sei eu. Tá bonito até hoje. Seu hobby e seu trabalho né? Isso tudo? Não, eu trabalho a vida inteira nisso né? Quanto tempo que você trabalha? Ai minha filha, eu comecei a trabalhar com isso. Eu tinha sete pra oito anos, então depois a gente continuou né, até hoje. Agora dia três, agora eu faço setenta e quatro anos. Então você trabalha com isso uns sessenta e seis anos? Tem. Então o senhor fez mais de três mil obras com certeza. Ah Mir, eu não sei filho, eu não lembro, não tenho. E ele fez pro príncipe de Portugal né? Fiz, fiz. Eu tive lá. Em Portugal e depois na igreja ou na casa dele? Na igreja, na igreja. Lá em cima, lá no, eles chamam lá parte alta de Portugal. Qual o santo que você fez mais alto? O santo mais alto que eu já fiz é esse aqui da rua aqui né? Que é dois metros e vinte. Dois metros e vinte. E quanto tempo que demora? Eu fiz aqui também pra capelinho um São José de dois metros. E quanto tempo que demora pra fazer um santo de dois metros? Demorou bem. É? É. Demorou bem. E o senhor aprendeu isso com o pai do senhor? Não. Sozinho? Aprendeu sozinho? Aprendeu com ninguém não. É o dom né? Não adianta não. É o dom. Como é que você chama? Lucas. Lucas. Você aqui do Brasil, Lucas? Uhum. É? Falando em português bem. É a única língua que eu falo mais ou menos perfeito é o português. Obrigado, tá? Posso deixar aqui? Pode. Ô, Marcos. Aí, você viu a Santa Barba, né? Que linda. Tá fazendo? Ah, você tá fazendo essa? É. Ela é na Lagoas. Muito obrigado por nos receber aqui. Que isso, meu filho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns, tá? Obrigado, Lucas. Caramba. Que rolê, hein? Esse aqui foi o senhor que fez? Foi. Foi os rei de pedra. É de pedra esse? É. Esse é Santo Antônio? Nosso senhor do Bonfim. Ah, nosso senhor do Bonfim. É. Tá parecendo o Nosso Senhor dos Passos. É. Santo Antônio, pelo amor de Deus. Santo Antônio é tão diferente. Isso aí é um pouco da história do Padeitor, né? O Padeitor que queria que fizesse, né? O senhor do Bonfim pra pôr aqui em Nazareno. O Padeitor é um padre daqui de Nazareno, Lucas. Conta pra ele. Ele tem uma água que solta no túmulo dele que faz milagre. É um padre que tem fama de santo. O túmulo dele aqui, no cemitério, dá uma água, um líquido amarelo, clarinho como água. Pode estar seco do jeito que tá aí e dá aquela água. E ele viveu aqui 63 anos. Foi paro com aqui 63 anos. No nome de Deus. E aí ele faz milagre. O povo tira a água. É. Ele tira a água com a serina. É isso. Pra curar. Por exemplo, você fez um problema. Isso mesmo, Miriam. Isso mesmo. Você tira a água e passa no lugar. Tá bom. Obrigado. Tchau. Vai com Deus. Foi um prazer. Todo meu. Caramba. Aí. No meio da sessão de skate. Aí. Aí. Se liga nessa parada aqui na... Foi ele que fez. Na... Foi ele que fez. E na placa tem o nome do avô do Lucas. Sério? Sério. Vem lá. O Inácio. Só foi? Aqui é o nome do meu avô também lá. Inácio Batista. Pão com linguiça. Pô. A área, cria? É nóis, pô. Tá feliz de tá andando aqui? Pô. Satisfação de ter vocês aí. Reunui. 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 Reuni as rapaziada. Na minha quebrada. Semana que vem é horrível, né, cara? Então, semana que vem é à toa quebrada. Que tal se a gente junta pra tomar um jeito? A gente fecha a rua e marca um 10 no zero. É dia de resenha, nós que fala o ferro. Sem camisa, bagzinha e chinelo no pé. Tu tem que ver meu chapa quando tá no sol. A vizinhança toda senta na calçada. Folhar de amendoeira no chão do quintal. E as roupas no varal secando lá e sacada. Num lugar bonito chamado subúrbio. Onde ninguém diz nada, mas sabe de tudo. Na esquina, no carro, abre, amarelias, caixas. Em geral na praça, no banjo e borracha. Vem que vem, ahn. Vou na banca ver o jornal. Cheiro de café, é terra. O sul de terra no campim. Olha que sensacional. Aquela de shortim. Que passa na meruba todo dia. O baile tá fenomenal. Pagode tambuzão. Lancei aquele disfarce do baixinho. Xande deu o bonde na CB. Hoje tá na Z. Lança pra L7, Ramonzinho, vai! Eles querem saber como é que eu tô. Hoje não me falta nada. Eles querem saber pra onde eu vou. A gente junta pra tomar um gelo. A gente fecha a rua e marca um terno zero. É dia de resenha, nós de balo ferro. Sem camisa, bagzinha e chinelo no pé. Tu tem que ver meu chapa quando tá mal sol. A vizinhança toda senta na calçada. Folhar de amendoeira no chão do quintal. E as roupas no varal secando nas sacadas. Num lugar bonito chamado subúrbio. Onde ninguém diz nada, mas sabe de tudo. Na esquina, no carro, abre, amarelias, caixas. Em geral na praça, no bar de borracha. Vem que vem, vou na banca ver o jornal. Cheiro de café, é terra ou sul de terra no campinho. Olha que sensacional, aquela de shortinho. Que passa na meruba todo dia. O baile tá fenomenal, pagode tambuzão. Lancei aquele disfarce do baixinho. Gostou? Da hora? Meu pé ficou tipo, é, formigando aqui. Bate aí. Assim, assim que nós ensina. Dá um rio. Deixa eu ver como é que foi. O que aconteceu? Meu nome é Leo. Seu nome é Pedro. Quando tem estados, é a transversão. Manda um beijo para as meninas de Minas Gerais. Oh, sim. Eu amo Minas Gerais. Então, é um lugar perfeito para ir. Vem visitar Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte. e vamos para o Nazareno. Uh! Que depressão! Que depressão! Que depressão! Que depressão! Que depressão! Rápido, não te carrega. E aí, deu certo? Sim, sim. Sim. É uma coisa mais alegre. É mais uma coisa mais alegre. Depressão, Pátria. Meu nome é Leo. Quando seus amigos mudam para Estadunidense E não podem falar português no mais Não pode 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 falar português no mais Que ligue-se! Que ligue-se! Veja o carregamento Que ligue-se! No redação nig람ia No ilab reserves Não pode! Outros anos de vida, amém pra você, nossa bata querida, e muitas felicidades, outros anos de vida.